O meu primo é tão chato, ele já me estressou Comeu a minha pipoca e nenhum a mim deixou Logo eu pego esse menino, um susto vai ter de repente No baú eu guardo comida, sai daqui, não mexe, entende Ele saiu, eu vou... Ah, mas eu vou inventar uma pra pegar esse menino, ele vai ver Ele não perde por esperar Mas será que tá ficando bom? Tá ficando ótimo Abra agora, abra agora pra alimentar Tem um monstro aqui dentro, me solta quero chorar Corro agora, corro agora que não vou voltar Ele tava merecendo, minha comida eu quis pegar Tchau, tchau 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 Tchau